Santinha se rende a paixão e sobe ao altar ao lado de José Inocencio. E essa história de amor balançou o coração de toda a cidade. Se prepare... A minha vida começa hoje. Eu só quero te fazer feliz. Para um capítulo cheio de emoções. Se eu tentar salvar a criança, posso perder a Santinha. Hoje, renascer.